Tenente Pedro, coordenador do plantão operacional do Corpo de Bombeiros em Patos de Minas, na data de hoje, quarta-feira, 6 de abril. Na tarde dessa quarta-feira, o bombeiro recebeu aqui uma solicitação para busca a pessoa desaparecida no local denominado Cabeceira do Areado, que é na área rural aqui de Patos de Minas. Um senhor idoso, morador da região, muito conhecido naquela comunidade, está aí desaparecido, de acordo com a solicitação. Ele foi visualizado, pela última vez, no domingo à tarde, montando em seu cavalo, que é o seu meio de transporte, e na tarde de hoje, as pessoas lá, vizinhos, amigos, já preocupados com esse desaparecimento dele, já iniciaram buscas, e localizaram na tarde de hoje o cavalo dele, com arreio, andando sozinho pela região. Em seguida, eles localizaram peças de montaria também, caídas, em área lá de vegetação. Então, o bombeiro foi acionado, deslocou para o local com equipe, com drone, para agilizar as buscas, e durante o deslocamento mesmo, os voluntários conseguiram localizar o senhor. localizaram ele, caído em uma grota, consciente, bastante debilitado. Há suspeita de que ele tenha ficado caído lá desde o domingo, 72 horas naquele local, possivelmente sem alimentação, sem ingerir água. Ele estava confuso, não soube passar maiores informações. O corpo de bombeiros, o pessoal fez a remoção dele, até um certo ponto, e o bombeiro fez a interceptação, atendeu essa vítima, e conduziu mesmo para o hospital, em Patos de Minas, onde ele foi atendido.